O melhor e mais saboroso peixe para o seu restaurante, supermercado, mercearia ou mesmo para o almoço ou jantar na sua casa é o peixe do Pescados Piraí. Pescados Piraí oferece a tilápia e outros peixes de água doce produzidos dentro de um alto padrão de qualidade desde a escolha do alivino, do corte, embalagem até entrega. Pescados Piraí atende o seu restaurante, lanchonete, choperia, supermercado ou mesmo a sua cozinha oriental ou industrial com o melhor e mais saboroso peixe. Pescados Piraí tem o filé da tilápia congelada, embalagens de 400, 500 ou 800 gramas, 1 quilo, 5 quilos ou na quantidade desejada. Pescados Piraí tem também a tilápia fresca, saborosa, tem a posta da tilápia congelada, embalagens de 400 e 800 gramas, tem tilápia evicerada e congelada por quilo. O peixe mais fresquinho e saboroso para a sua empresa, restaurante ou supermercado é Pescados Piraí. Ligue e peça visita do nosso representante. Pescados Piraí, em Joinville, na Estrada Mutucas, número 1580, no bairro Vila Nova. Telefone WhatsApp 3432-0135.